Anderson, um belo pontapé, né? Nesse segundo fórum aí, o Getap Verão, eu acho que a gente pôde ter uma ideia muito especializada, muito qualificada, principalmente do ponto de vista que o professor Césio trouxe aqui, da fitotecnia, que é a praia dele, que é a área dele, e um tema que, sem dúvida, como eu comentei antes, é a tônica das preocupações hoje em dia do setor agropecuário, que é essa questão dos fertilizantes que está muito em voga, né? Exatamente, Sueli, apesar do frio que está lá fora, a gente começou com o tema mais quente do momento. É verão mesmo, né? É verão, aqui é fórum, verão, calor da discussão do mundo do fertilizante nesse momento bastante delicado aí para a agricultura e para a própria economia global. Professor, eu sei que a tua área é fitotecnia, né? E eu queria, rapidamente, que você falasse como é que você tem sentido isso no meio acadêmico, essa preocupação do setor produtivo com os fertilizantes, com a falta, né? Com a demanda alta e com a baixa oferta. É, para nós é um desafio, né? Produtividade, como nós discutimos na palestra, é muito dependente de nutrição. E nós temos um impacto muito grande, né? De custos, e não tem como nós, por exemplo, no caso de soja. No caso de soja, por exemplo, para produzir uma tonelada de milho, nós precisamos de 20 quilos de N. Para produzir uma tonelada de soja, nós precisamos de 80. Mas em soja, nós temos o risóbio, que fixa esse nitrogênio. Então, milho, nós temos que adubar com nitrogênio. E isso vai nos causar, e com os outros nutrientes, mas vamos falar do nitrogênio, que é um dos mais dinâmicos, né? Então, o que nós temos que fazer num desafio muito grande, que esses altos custos? Maximizar o uso, né? O que eu falei com vocês hoje, né? Molibdênio, enxofre, azospirilo, né? Azospirilo é um inoculante milho. Então, esses detalhes, né? Manter a área foliar sempre viva, né? Porque, independente da quantidade de fósforo que você colocar, de potássio... Nós mostramos o ensaio, Anderson, de nitrogênio, dependente da área foliar. Mas todos os nutrientes são assim, tá? Isso nos preocupa muito, né? Esse impacto de uma oréia de 6 mil reais no nosso negócio milho. Do produtor deixar de usar ou usar menos, né? Esse é o grande problema, né? Porque vai usar menos, a possibilidade é de usar menos, né? E quanto do potencial do híbrido vai ficar para trás? Nós temos algo que nos ajuda. Milho tem rentabilidade. Então, isso vai nos ajudar, às vezes, pelo menos, a manter essas adubações. É desafiador. É muito desafiador. É por isso que a gente discute tão massivamente esse assunto, né? Agora, chegou uma pergunta aqui para o Francisco Cunha. O José Eustáquio, obrigado pela sua participação aqui no Fórum Getap Milho Verão. Ele diz o seguinte, evento muito importante. Sou de Vera, Mato Grosso, um abraço para Mato Grosso. Com a necessidade de rotação em as usinas, milho verão ganhou espaço. Como devo planejar, Francisco, fertilização no verão 22-23? Garantir um insumo? Que alternativas? Ele está pedindo um conselho para você. Eu acho que, para a nossa situação dessa próxima safra, a gente não pode adiar decisões. O próximo plantio da safra de verão. No caso dele, que ele está falando de 22-23, então é o que ele está pensando, plantar milho de verão. Obviamente, ele tem que avaliar as consequências das questões fitossanitárias. Se isso não trará mais prejuízo para a grande safra de milho no Mato Grosso, que no fundo é a safrinha. Então, acho que ele também tem que discutir com os fitopatologistas, com os fisiologistas, quais os riscos que ele pode trazer em querer, vamos dizer, atender essa demanda, talvez, de uma forma antecipada. Mas, com relação ao fertilizante, a gente tem uma certa dificuldade do número de fornecedores com relação, por exemplo, a potássio. Então, é um nutriente, uma matéria-prima que tem muita dificuldade em acompanhar, eventualmente, alguma tendência de diminuição de consumo, que é aquela regra, que o preço é comandado pela demanda. E a gente sabe que, se todo mundo se esforçar um pouco para reduzir um pouco a adubação, nós vamos, talvez, trazer um impulso para que a demanda se equilibre de acordo com a oferta e a gente possa trazer os fertilizantes para um preço mais próximo. Mas, por potássio, isso é muito difícil, porque é um mercado oligopolizado, tirando a Biela-Rússia e a Rússia, que poderiam ter mais dificuldade em fornecer só no sobro Canadá, comandado praticamente por duas empresas. Então, a gente sabe que é difícil manejar essa questão. Então, eu diria que não tem muito para onde correr. Ele tem que pensar em suprir aquilo que ele tem necessidade. Com relação ao fósforo, a gente está vendo muito que pode existir um bom movimento no sentido de se avaliar muito bem aquilo que a gente já fez de histórico, o que nós temos no solo. Então, procurar uma boa assistência técnica para que dê orientação para ele, para saber como manejar. O nitrogênio, felizmente, é mais pulverizado o fornecimento. E a gente está procurando melhorar o nosso relacionamento com outros fornecedores de nitrogênio fora da China, fora da Rússia. Então, os países do Oriente Médio, por exemplo, Egito, ou outros países que também importam produtos agrícolas do Brasil. Então, a gente vê que isso pode ter uma tendência a gente conseguir melhorar a disponibilidade com outros fornecedores. E os preços nos indicam que, provavelmente, no segundo semestre, os preços de nitrogenados vão estar mais baixos. Agora, tudo isso, o que é? É futuro. A gente não pode ter certeza disso. Mas tudo indica que, a partir do término do plantio dos Estados Unidos, que já está na sua fase final, a partir, vamos dizer, da Índia, fazer as suas grandes compras de nitrogenados, que ela já executou uma boa parte. A tendência dos nitrogenados, em função de talvez não ter a grande demanda do Hemisfério Norte, é que a gente tenha uma oferta maior com preços mais baixos. Então, eu diria que, para os nitrogenados, que são muito importantes para o milho nesse manejo, ele poderia, talvez, aguardar até agosto, setembro, para poder estar fazendo as suas compras. Agora, se é milho verão, não é milho safrinha, talvez ele tenha que estar antecipando, discutindo com os seus fornecedores, a todo momento, mas não poderá adiar a sua decisão. Você sempre precisou estar atento, agora, mais do que nunca. Daqui a pouco a gente vai voltar para essa parte, que é a área de dominância do Sérgio. Mas, antes, eu queria perguntar para o Galvão, agora que os eventos internacionais estão voltando, eu fiquei sabendo que ele foi para alguns ainda esse ano, nesse primeiro semestre. Qual é a tua percepção, Galvão? O que você está sentindo em relação a esse temor, essa falta de insumos agrícolas e, consequentemente, o temor de faltar alimentos ou os alimentos irem a preços ainda maiores? Sueli, até aproveitando do momento que a gente fala de crise na Rússia e na Ucrânia, tem um ditado na Rússia que diz que até o passado é incerto. De fato, a gente vive um momento de muita instabilidade e incerteza. E, complementando o ponto que o Cunha colocou para o nosso amigo lá de Vera, no Mato Grosso, acho que o grande desafio, dado a incerteza, dado a imprevisibilidade do momento que a gente vive hoje, a grande recomendação que eu tenho dito para os agricultores, para os empresários, é garantir a funcionalidade, garantir a sua operação. Então, mesmo que a margem das lavouras, da soja, do milho, no 22, 23, será uma margem menor porque os custos subiram, mas ainda é uma margem positiva e bastante atraente. E, consequência disso, a recomendação, o entendimento, é que, na dúvida, garanta sua matéria-prima, garanta o seu fertilizante, garanta a sua semente, garanta o seu defensivo, porque demanda não faltará para os produtos. E, como os custos de produção, no geral, para tudo, na economia global, os custos mudaram, eu estive recentemente nos Estados Unidos, qualquer produto está de 15% a 20% em dólar mais caro, no mínimo. Então, a régua do custo subiu. E, consequência disso, os preços também tendem e devem permanecer elevados, em especial para os alimentos. Como eu falei na abertura, o mundo hoje, em 2022, 22, 23, vive a eminência de uma crise de segurança alimentar. Agora, essa semana passada, vocês viram a Índia anunciando embargo às exportações de trigo. Por quê? A Rússia, um grande exportador de trigo, a Ucrânia, um grande exportador de trigo, não vai ter trigo, não vai ter na quantidade que o mundo necessita. Então, a gente vive um contexto de muita turbulência. E, na turbulência, na dúvida, garanta a operação do seu negócio. Garanta que o insumo, que a matéria-prima esteja na sua fábrica, na sua fazenda, para que aquilo que você produzir tenha demanda. E essa é a tônica do 22, será a tônica do 23, até que, em razão dos preços elevados de quê? De tudo, o agricultor, o empresário, o investidor, ele tem motivos e incentivos para aumentar a capacidade da fábrica, para aumentar a área plantada, para melhorar a tecnologia. O grande ponto que eu entendo que o agricultor tem que tomar cuidado é que, na memória nossa, dois anos atrás, uma tonelada de soja chegou a custar mais caro que uma tonelada de adubo. E essa realidade não existe mais. Isso foi um momento muito pontual, muito peculiar da história. A gente voltou para uma realidade que o adubo está mais caro. Porém, quando a gente olha as relações de troca, sim, estão piores do que estavam dois anos, um ano atrás, mas elas estão dentro de um padrão histórico de 10, 15 anos. Então, é isso que o agricultor, no nosso entendimento, deve ter em mente de não reduzir tecnologia, usar tecnologia de forma mais eficiente, mais orientada e garantir o funcionamento da sua operação. É interessante, só ilustrando, Anderson, porque muitos especialistas internacionais falam, inclusive, em mudanças de hábitos alimentares por conta dessa reserva apertada que a gente está vivendo no mundo e de uma revolução, uma mudança realmente bastante palpável em relação a esses hábitos alimentares. Chegou uma pergunta aqui, professor Césio, do Bruno Souza. Professor, como é que você avalia a utilização da adubação de sistemas na cultura de milho, segundo a safra, para o cerrado? Acredita que pode ser uma alternativa para o cenário atual, para fósforo e potássio? Está ok, Suelen. O sistema, essa adubação de sistema, fazer o verão para servir também para... A ideia é a seguinte, adubar soja e... Ah, adubar soja, você está adubando soja e milho que vem em sucessão, vem na segunda safra. É claro que é uma pergunta difícil, porque vai depender daquele solo, vai depender do sistema, porque nós observamos que tem algumas adubações de sistema que estão funcionando bem, mas tem algumas adubações de sistema que quando você faz o cálculo, o que tem no solo, o que a cultura exige, é um sistema que está a dever. Por quê? Não é suficiente para soja e para a cultura do milho. Mas se bem implementado, por que nós fazemos sistema? É porque, segundo a safra, é uma operação de guerra. Você semeia soja, claro, verão, que a gente fala verão, primavera é verão, colhe aquilo de barra de chuva, que é o comum, janeiro, fevereiro. Muita diversidade. É uma colheta de soja no brejo e uma semeadora de milho no pântano, em alguns locais do Brasil, principalmente em Mato Grosso. Então, é por isso que se trabalha nesse sistema, de sistema. Mas tem que tomar cuidado, o seguinte, o que você tem no solo realmente está adubando? Realmente? Porque, senão, as culturas hoje, se você pegar o milho hoje, a própria soja, quando eu comecei a trabalhar com soja, Sueli, fui orientado lá do professor Toneu, o sediano em Vissóis, que é quem eu devo tanto, as sojas produziam, naqueles anos espetaculares, que Júpiter alinhava com Marte, com Saturno, 40 sacos. E tinha ciclos de 140 dias, 145 dias. E aquilo, eu pergunto ao Paulo, quanto produzia por dia? Eu falo, professor, é fácil. 40 sacos divididos pelos dias de trabalho, 140 dias. Dá 0,3 sacos por dia. 20 quilos de soja por dia de trabalho da cultura. Hoje, nós temos soja que está produzindo quase um saco de grão por dia de trabalho. 0,8, 0,7. E, às vezes, nós ainda estamos naquelas tabelas que os nossos professores nos ensinaram na década de 80, 90. Então, a demanda é maior. E depois vem milho. Milho, milho produzia no verão, há 20 e poucos anos atrás, nós fazíamos dia de campo, 100 sacos por hectare, dia de campo, no verão. Hoje, o Anderson mostrou, né? Anderson, ano passado, 248, é isso? Na segunda safra. Então, são plantas muito extratoras. Então, eu fiz todo esse comentário, por quê? Nós vamos usar esses temas? Sim, mas nós temos que pensar muito bem nas quantidades, porque, senão, nós deixamos de fazer agricultura e fazemos mineração de solo. E aí, você começa a ver a produtividade, a construção de 30 anos de trabalho de fósforo, de calagem. Você começa a ver as produtividades, né? Acontece muito na segunda safra. Principalmente, soja, depois, é claro, vem o milho, e quando a coisa vai apertando, vem sorgo. Falta chuva, e sorgo é uma planta mais tolerante. Eu já cheguei no produtor e falei, nossa, professor, eu fiz, tirei o, parei de semear milho, porque eu estava com medo de já dar seca, e vim com sorgo, e o ano foi abençoado, e aquele sorgo deu 80 sacos. E quanto isso era do burro? Nós pagamos a conta na soja, porque nós deixamos de fazer agricultura, fazer mineração de solo. Então, esse sistema tem que ser muito bem calculado pelos nossos colegas, consultores, nossos engenheiros agrônicos, para não nos levar a, como se diz, a empobrecer nossos solos. A agricultura de precisão é um conceito novo, mas se você for pensar, o produtor rural sempre usou a precisão, quando ele coloca fatores como o clima, como ele coloca fatores quanto o cuidado do solo. Acho que isso é muito interessante sempre falar, da propriedade que o produtor brasileiro tem para fazer a agricultura que a gente vê hoje. Chegou uma pergunta aqui do Hernan Elias Stum, que é para o Francisco Cunha. Bom dia, sou estudante, gostaria de saber a opinião dos palestrantes, depois a gente pode estender também para o professor Césio, sobre a utilização de bactérias, como, eu vou tentar ler, que ela não é fácil, tá? É Azospirilum, vocês obviamente conhecem. Na produção do milho, vale a pena? Existe espaço no mercado de fertilizantes? Francisco. Bom, eu vou até passar para o professor Césio, ele já até citou isso, a Azospirilum é uma bactéria de vida livre, que pode ter uma contribuição, no sentido de uma quantidade, não do tamanho da demanda do milho, mas uma contribuição que pode auxiliar nos custos, além dela também funcionar como fornecendo substâncias estimulantes. Mas eu acho que eu vou deixar isso para o professor Césio, que vai responder com muito mais propriedade, o quanto que essa bactéria pode contribuir no plantio do milho, ou já desde o plantio da soja, como uma co-inoculação. Antes eu já engato, é acessível? Isso é importante a gente falar sobre acessibilidade. É muito acessível. E até um dia eu falei no evento, que um dos grandes, como se diz, dos pontos fracos da inoculação, dos defeitos, vamos entre aspas, estava falando na época de risóbio e soja, eu falei, uma das dificuldades de risóbio, porque risóbio tem um custo de investimento muito baixo, e às vezes a pessoa não dá o valor que uma bactéria daquela tem. Vindo para o milho, o Azospirilo, foi um trabalho lindo da Embrapa, devemos muito a Embrapa, são 40 anos de trabalho, tentando arrumar uma bactéria, isolar uma bactéria que fixasse nitrogênio na cultura do milho. Como nós tivemos um grande êxito em soja, com risóbio, e quando essa informação chegou até nós, lá no grupo técnico de milho, no GTM, Anderson, nós montamos alguns ensaios. Primeira coisa que nós queríamos entender, se eu fizer uma adubação, por exemplo, de segunda safra, 50 quilos de N, com e sem Azospirilo, será que funciona? Então nós fomos crescendo as adubações, 100 quilos de N, 150, 200 quilos, que é a situação de verão, 180, então nós tínhamos vários híbridos testados, nós tínhamos que entender também se funcionava em qualquer híbrido, e várias adubações. Eu tinha a impressão, Francisco, que com 50 quilos de N, sempre ia funcionar, porque o adubo era pouco. E é para nossa surpresa, Suelen, que independente do adubo nitrogenado aplicado, funciona. E o Azospirilo, no trabalho dele durante o ciclo do milho, ele fica ali na risosfera, fixando o nitrogênio, ele vai deixar para vocês, aí para nós, 15, 14, 18 quilos de N. Pelo investimento, é um grande negócio. Tanto é, que os nossos colegas da Embrapa, estão recomendando também, junto com a soja, junto com o risóbio, que era um negócio, a princípio, sem lógica, porque a soja já tem um dos grandes fixadores que consegue fomentar a soja com aquela demanda enorme de nitrogênio. Mas por que o Azospirilo funcionou junto com o risóbio e soja? Porque quando a soja chega lá para o R5, 5.1, quer dizer, na época de enchimento de grãos, o risóbio dá uma cansada. E o Azospirilo continua fixando nitrogênio. Então, é uma belíssima, como se diz, de uma tecnologia, vai nos ajudar, nos ajuda, e principalmente nesse ano de muita dificuldade de insumos, principalmente de fertilizantes. E um complemento, Sueli, a esse comentário do professor Edu Cunha, é a gente pensar numa visão mais ampla de tecnologia agrícola, quando a gente começa lá nos anos 60, com adubação química, NPK, depois o uso mais intenso dos defensivos, da proteção de cultivo, depois, já no final da década de 90, começo dos anos 2000, da biotecnologia agrícola, com genética e melhoramento tradicional, todas essas tecnologias são incrementais. Não é porque eu comecei com a biotecnologia e que eu vou eliminar o uso da proteção. Se complementam, né, Calvão? Não é porque agora a grande fronteira do conhecimento agronômico é o entendimento de todo o funcionamento desses sistemas biológicos, bactérias, fungos e tudo mais, na qualidade de vida da raiz. Porém, um não elimina o outro. São tecnologias que se encaixam, que se... como é que fala? Elas vão sendo empilhadas uma em cima da outra e isso que sustenta sistemas biológicos de altíssima eficiência. Uma lavoura de soja de 80 a 90 sacas de soja por hectare, uma lavoura de milho de 250 sacas de milho por hectare no inverno, isso é um motor de Ferrari de Fórmula 1 rodando a 12 mil giros. Não pode falhar nada. Então, não existe um santo remédio que é, vou aplicar o produto tal e eu elimino todos os outros. Não. São sistemas tecnológicos que conversam entre si, que tem que estar muito bem sincronizados para que, de fato, a gente chegue na Ferrari da produção de soja e de milho. Muito bem lembrado, Galvão. A gente tem mais 10 minutinhos ainda de debate. Está chegando pergunta. Manda a sua pergunta que ainda tem tempo. Quero só engatar rapidinho, surfar nessa onda que o Galvão muito bem colocou. O Brasil é referência mundial em agricultura, isso todo mundo sabe, mas o resto do mundo tem noção do grau de precisão e de tecnologia que é usado aqui? Te pergunto, de trabalhos como a empresa, como a Embrapa, que é uma das marcas mais reconhecidas, uma das marcas brasileiras mais reconhecidas no mundo? Suelen, do ponto de vista de agricultura tropical, o Brasil hoje indiscutivelmente é a grande referência global e exportador de tecnologia. A própria Embrapa tem escritórios na África, tem escritórios na América Central e também entidades privadas ou empresários levam tecnologia de agricultura tropical do modelo brasileiro para outras regiões do mundo, inclusive regiões distantes como Camboja, Laos, que usam modelos e paradigmas tecnológicos que foram desenvolvidos, adaptados, adequados pela Embrapa, pelas fundações estaduais de pesquisa, pelas universidades e também pelos agricultores que usam e aplicam essas tecnologias na prática. Perfeito, vamos a mais perguntas. Obrigada pela participação do público, mande suas perguntas que ao longo do fórum a gente vai respondendo, tentando pelo menos responder todas essas perguntas. Vamos lá, o Marcelo de Cândido Mota perguntou para o professor Césio, professor, quais ferramentas de agricultura de precisão pode usar para aumentar a eficiência da fertilização na minha propriedade? Parabéns pelo evento, obrigada pelo prestígio. Eu acho que é muito amplo a pergunta dele. Primeiro nós fazíamos uma adubação média e às vezes você já tinha umas áreas muito férteis e você continuava adubando ela e você tinha aquelas manchas. Eu gostei muito do gráfico que o senhor mostrou da distribuição do adubo. Locais de 140 sacos, locais de 90. Então, esse é o objetivo da agricultura de precisão, tirar as imprecisões que nós temos. E aí formamos grades e para a gente tentar chegar numa média, você tem soja, milho, vamos falar milho, verão de 240, sacos por hectare e tem milho de 150. Nós estamos tentando equilibrar isso. E uma das coisas que nós estamos testando e estamos animados é o seguinte, a própria população das plantas. Nós trabalhamos muito na população média, ou tal híbrido, no verão, nós vamos trabalhar com 73 mil plantas. Mas tem um lugar mais fraco, assim, não tem que trabalhar com a população mais baixa, um local mais rico. Então, eu acho que essa inovação, não só na parte nutricional, mas na parte de população. A parte que você vai distribuir as plantas conforme a qualidade do solo. E ainda na parte patológica. Nós começamos a descobrir, a partir da agricultura de precisão, que nós temos manchas, muitas manchas que não são relativas à nutrição, mas são relativas às vezes a nematóides, a pratilencos, a meloidógenos, a fungos de solo, que tornaram tão evidentes pós-evento que nós chamamos de enfesamento nas plantas. Pós-o estouro da população de cigarrinhas, que as cigarrinhas, até um bom tema para a gente discutir no próximo evento, e eu vi a preocupação do meu colega aqui com milho verão no Mato Grosso, porque se você tem milho verão e aquilo é um você multiplica as cigarrinhas. E a segunda safra que é gigantesca? Quem está do lado vai ter que ter um manejo completamente diferente. Então, os molicutes transmitidos pelas cigarrinhas, ele entope os vasos do floema e os fungos de solo adoram quando as células da raiz e do couro estão fracos. Então, com a agricultura de precisão, nós começamos também a mapear. Quer dizer, nós estamos ficando mais profissionais, nós estamos conhecendo melhor todos os pedacinhos das nossas áreas. E com isso, porque média é algo muito difícil. O cara fala, nossa, professor, eu fiz média de 80 sacos por hectare, vamos falar na soja, eu fiz média de 150 de milho. Para você ter média de 150, tem área de 180, porque qualquer área pequena produzindo pouco. então, nós estamos tentando buscar uma média boa em todos os pedacinhos de área que nós temos. Muito bom, professor César. Pois não. Eu gostaria só de complementar, acho que o professor falou um ponto muito importante. O primeiro passo, talvez, de pensar em precisão, é eliminar as imprecisões. E o produtor, muitas vezes, não se preocupou em eliminar as imprecisões. E do ponto de vista de agricultura de precisão, o primeiro ponto que tem que ser colocado, que o produtor, muitas vezes, deixa de lado, vai procurar outras alternativas para tentar identificar o problema, que ele não faz, que é o mapa de colheita. O mapa de colheita seria o primeiro passo de qualquer agricultura de precisão. Sem fazer o mapa de colheita, ele está praticamente dando tiro sem saber onde ele vai acertar. Está dando uma rajada de tiro sem saber onde acertar. Se ele fizesse o mapa de colheita, ele poderia começar a ver onde estão os alvos dele para identificar quais são os problemas. Então, acho que nós tivemos um boom da agricultura de precisão, mas acho que o caminho foi mal conduzido e algumas coisas vão acabar sendo. Agora, o que eu digo é o seguinte, o produtor que partiu para a agricultura de precisão, no mínimo, ele melhorou a sua gestão. Então, pelo fato de melhorar a gestão, ele já teve um grande ganho, não pela própria agricultura de precisão, mas porque ele melhorou a gestão dos seus processos. Chegou uma pergunta para você, Francisco. O Marcelo pergunta qual é a capacidade da oferta nacional de fertilizantes contribuir mais no abastecimento no médio e longo prazo. A gente sabe que o Plano Nacional de Fertilizantes lançado recentemente pelo governo federal tem uma meta, mas que é uma meta a longo prazo, coisas de décadas. Conseguiremos ter 30%, 40% da demanda na oferta interna de matéria-prima? Sim, eu acredito que sim. A gente retomou a produção de nitrogenados no Nordeste, ainda existe uma planta parada em Araucária, da Petrobras, tem os seus problemas, vamos dizer, talvez da própria instalação e do suprimento de matéria-prima, mas que pode ser retomada se tiver algum tipo de iniciativa. Nós temos um grande processo, um grande projeto de produção de ureia no Centro-Oeste que já foi tentado diversas vezes tocar para frente, mas a grande barreira é o custo de obtenção do gás. O custo é a disponibilidade de gás. Nós temos alguns projetos de fosfatados que estão, alguns já em fase final, como o de Serra do Salitre. Nós temos projetos para a produção no Ceará. Temos várias iniciativas de fosfato naturais, nós temos que ver como que isso vai se adequar a cada situação. E existe grande possibilidade da gente ter um grande projeto de potássio. É claro que isso demora, são projetos mais demorados, vão demorar 4, 5 anos para entrar em operação, mas seriam muito importantes para o Brasil do ponto de vista estratégico. Então, eu acredito que nós podemos melhorar. Tem um ponto importante que às vezes a gente não está valorizando. na parte de nitrogenado, que hoje é dependente do gás, vai existir no mundo uma grande evolução para a produção da amônia verde. Muitas dessas iniciativas são voltadas para a obtenção de energia, para armazenar energia, no fundo, porque a amônia seria uma forma de você armazenar o hidrogênio que seria combustível das células de combustível. Mas se nós alavancarmos com um custo competitivo a produção de amônia para essa finalidade, nós podemos ter no país uma grande oferta da produção de amônia que é a matéria-prima básica dos nitrogenados produzida a partir do quê? A partir da energia do sol e da energia eólica. Quer dizer, é um custo muito baixo. Então, à medida que essas tecnologias ganharem impulso e competitividade, o Brasil vai deixar de ser um dependente do gás para ser talvez um grande player no mercado de nitrogenados. Por tabela, porque a busca, na verdade, é da energia limpa. Galvão, como é que você enxerga a agricultura brasileira nos próximos 30 anos, especificamente a cultura do milho, com essa virada de chave do Brasil passar a ser um grande e dependente importador de fertilizantes para passar a ser, quiçá, um importante produtor, um produtor competente? Suelen, a agricultura brasileira é uma grande montadora. A gente pega a indústria de automóveis que se importa motor de um país, roda de outro, monta um automóvel, reexporta o automóvel. A agricultura brasileira é uma grande montadora. A gente importa fertilizantes de vários países, defensivos de outros países, tecnologias de agricultura de precisão, incorpora isso numa tonelada de soja, numa tonelada de milho, numa tonelada de carne e de frango e reexporta, assim como a Embraer faz com aviões. Então, o Brasil, o Brasil agrícola é uma grande montadora, um grande montador de alimentos. E ser um grande montador, pressupõe uma cadeia global de suprimentos que funcione. Então, a gente viveu quase três décadas de intensiva globalização. A China produz uma peça, a Austrália é outra, os Estados Unidos, o Canadá, e isso é montado da forma mais eficiente. Primeiro, com a pandemia da Covid em 2020, agora, com o conflito bélico russa e Ucrânia, isso meio que piscou uma luz amarela para não dizer vermelha. Opa, será que a gente pode ter toda a produção de antibióticos na China ou toda a produção de circuitos eletrônicos em Taiwan ou todas as produções de fertilizante, por exemplo, do Canadá ou na Rússia? Então, esse temor do abastecimento, do funcionamento das cadeias globais deu muito susto na economia global nos últimos dois anos. E, em falando de agricultura brasileira, apesar de todo esse susto dos últimos dois anos, a produção global de alimentos e biocombustível, ela tende a ser mais integrada e não menos integrada. Daí a importância do trabalho que o Ministério da Agricultura fez nos últimos anos com a ministra Tereza Cristina de diplomacia agrícola. O Brasil tem que ser o papa da diplomacia agrícola porque a gente depende do bom funcionamento das cadeias globais. E um outro ponto que chama a atenção, a gente até fez um trabalho para uma cooperativa do sul do Brasil no ano passado, que isso tem a ver com o tema da agricultura de precisão ou mais da sistematização dos processos agrícolas, é que, embora novos, comparado com os Estados Unidos, embora novos, comparados com a Europa Ocidental, estamos ficando os velhos. E um campo cada vez mais vazio, então, menos gente, menos trabalhadores no campo. Então, automação, gestão, processos, comunicação serão fundamentais para que nos próximos anos, não importa se é milho, se é soja, se é algodão, mais automação e comunicação é fundamental para que o agro brasileiro daqui a 10, 20, 30 anos continue desempenhando o papel que ele tem de fornecedor global de segurança. Quando você fornece comida, em última instância, você está fornecendo segurança. muito bom, Galvão. A gente está se encaminhando para o final do nosso primeiro debate do fórum. Eu gostaria que a gente começasse as considerações finais pelo professor Césio. Queria agradecer mais uma vez, professor, você tem um minuto e meio para as suas considerações finais. Então, que é isso, Helen. Claro, mais uma vez, eu agradeço por essa oportunidade, Anderson, segundo o Getap, que seja o segundo de muitos. o primeiro foi relacionado à cultura de segunda safra, agora a cultura do verão. Milho está, como se diz, está no verão, está na segunda safra. E, do nosso debate, eu achei algo muito interessante, que uma tecnologia não substitui a outra. Ela se complementa. Ela se complementa. Quando falaram em azuis perilo, uma pergunta fantástica, mas não é para diminuir o nitrogenado. O cara, por exemplo, o produtor de segunda safra faz lá, de primeira safra faz 180 quilos de N, se ele usar azuis perilo, aquilo vai ficar mais eficiente. E, às vezes, a gente escuta, às vezes, a gente fica também chateado. Não, se você fizer azuis perilo, você pode reduzir em tanto a adubação nitrogenada. Não é esse o intuito. Porque azuis perilo é uma tecnologia complementar o que você faz. Então, para mim, é uma satisfação participar, aprender com vocês. A gente estuda, pesquisa, e nós temos, Suelen e os colegas que nos ouvem e nos assistem, nós temos a convicção que sabemos muito pouco. Sempre tem algum problema. Que eu falo para os meus alunos, meus orientados, que não são problemas, são desafios. toda vez que nós temos que falar agora, nós estamos em maus lençóis. Por exemplo, o tema que até sugeri para o próximo Getap, é o próprio problema das cigarrinhas, dos enfesamentos. Eu sempre digo o seguinte, é um problema grande? Não, é um desafio. E nós vamos ver que com esse desafio, as produtividades de milho só vão subir. por quê? Para a gente conviver com o cigarrinha, com os enfesamentos, com as viroses, nós vamos ter que tratar melhor a planta de milho. E planta de milho, os híbridos modernos, têm um potencial enorme. E às vezes nós estamos perdendo esse potencial, parte dele está passando entre os nossos dedos. Melhor controle de doença, tudo isso vai ajudar o enfesamento, uma melhor nutrição, uma melhor distribuição de plantas. Então nós estamos, para concluir, nos ajustes finos. Até falava com o Anderson ali, no intervalo, eu queria estar formando agora, porque nunca foi tão bom ser agrônomo. As culturas são valorizadas, o engenheiro agrônomo é valorizado, o produtor é valorizado. São outros tempos, é verdade. São outros tempos. São outros tempos. Obrigada, professor, foi um grande prazer. O professor Césio Brito é doutor em fitotecnia pela Universidade Federal de Uberlândia. é um professor excelente, didático. Obrigada mais uma vez. Francisco Cunha, por favor, as suas considerações finais. Bom, de uma maneira bem rápida, eu gostaria de agradecer a oportunidade daqui discutindo esse tema e deixar uma última mensagem para vocês. Mantenham a calma, façam a lição de casa, procurem onde vocês podem melhorar suas operações. mais, se todos fizerem a sua parte, a gente com certeza vai atravessar essa situação mais complicada e todos poderão usufruir, vamos dizer, de um ganho que no fim das contas as culturas ainda estão proporcionando aos agricultores. Mas mantenham a calma e façam a lição de casa. Todo mundo junto, nós vamos sair dessa situação numa condição muito boa. Francisco Cunha, diretor da Tecfert, o agroconsultor e negócios. Mais uma vez, Francisco, foi um grande prazer. Galvão, vamos só finalizar, vamos amarrar essa conversa que eu acho que ela foi super útil, super valiosa, principalmente, ficou na minha cabeça uma coisa que o professor Césio falou, que são os desafios, não são problemas, são degraus. Eu acho que o grande ponto, Sueli, é o seguinte, que a gente fala muito de inovação. Ah, precisamos inovar nisso, precisamos inovar naquilo. Mas, na verdade, a vida é tocada por evolução. e evolução é um trabalho diário, um trabalho contínuo que você observa todos os dias, corrijo aqui, são pequenas correções de curso. E tudo que a gente discutiu aqui nessa manhã, a gente falou sobretudo de evolução. Evolução no manejo da cultura do milho no verão, pensando no sistema de produção, evolução na gestão e na administração da aquisição de matérias-primas, no uso dessas matérias-primas, em especial o fertilizante. Então, evolução é a palavra de ordem, evolução é o trabalho do dia. Em cima disso tudo, eu termino dizendo que, no final, as grandes coisas da vida não são coisas, são os momentos, são as trocas de experiência que a gente tem num momento igual a esse. É o que a gente está fazendo aqui, o Grupo Tático para o Aumento da Produtividade, que é o Getap. Muito obrigada, a gente está agora muito por dentro das tendências do mundo agro, daqui a pouquinho tem mais. Eu convido todos a responderem agora a nossa enquete. Não sabe como responder? É super simples. Abre a câmera do seu celular, está aparecendo o André, o nosso diretor, está colocando o QR Code ali na tela, você liga a câmera, automaticamente, você já vai ser direcionado para a nossa enquete, que é a seguinte. Você já garantiu aí na sua propriedade fertilizantes para a safra 22, 23? Me conta, comprou menos de 30%, menos de 60% ou mais de 60%. Isso é importante para a gente ter precisão nessa leitura, no que você está fazendo a isso, faz toda a diferença para o Getap continuar e ter vida longa. Pessoal, a gente vai tirar um rápido intervalo, 10 minutinhos, aproveitem para tomar uma água, ir ao banheiro, se alongar e a gente volta logo, logo com as respostas da nossa primeira enquete e com mais entrevistados, com mais palestras e mais debates. Até daqui a pouco. Tchau.